Oi pessoal, quero falar uma coisa pra vocês, ó Meu cabelo tá assim, mas porque eu lavei, cheguei ontem, lavei, tirei o creme que tava, o gel Pra ele ficar limpinho, só passei um reparador de pontas agora de manhã E aí prendi aqui, fiz esse abacaxi, tô doida que ele cresce, gente, nossa Pra amarrar, né, com calor, cortar eu não quero mais não Mas o meu cabelo, depois que eu fiz as luzes, ele ficou muito seco Ele já é, por natureza, um cabelo muito seco E aí eu quero contar pra vocês o que eu fiz pra ele poder melhorar Meu cabelo é seco, mas ele tava bom, hidratava, ele ficava todo molinho Depois que hidratava, depois quando eu ia enxaguar, tava molinho E depois que eu fiz as luzes, não Eu hidratava, o cabelo nem, o creme nem entrava no cabelo, ficava muito áspero Nem o finalizador, parecia que ficava seco do mesmo jeito Eu tinha um monte de areia, porque estava extremamente seco Então quando eu ia hidratar assim, eu sentia como se tivesse um monte de areinha nele Mas não é, porque eu acho que tava cheio de ressecados, não sei explicar, gente E aí eu colocava sacolinha, que eu sou dessas que usa sacolinha de supermercado E aí quando eu ia, eu tirava a toquinha pra lavar Ao invés dele tá molinho, ele tava seco do mesmo jeito E eu lavava, e aí eu passava o finalizador Nossa, aquele negócio extremamente seco Eu falei, meu Deus, tava desesperado E aí eu falei, gente, a hidratação não tá pegando, o que que eu vou arrumar? Aí eu comprei o óleo de coco Extra virgem Eu até tinha uma, mas ele não tinha cheiro Aí ficava aquele cheiro de óleo Gente, eu joguei fora, eu confesso pra vocês Eu comprei esse, que tem cheirinho de coco Que eu prefiro E aí, num dia, eu passei bastante Mexinha por mexinha esse óleo E deixei o dia todo no cabelo À tarde, eu lavei com shampoo e condicionador Na hora de enxágua, tava molinho, molinho Gente, parecia que eu tinha relaxado lá Debaixo do chuveiro, ele tava extremamente molinho Óleo de coco extra virgem Se é extra virgem O meu eu comprei com cheirinho de coco Mas pra quem não gosta, tem sem cheiro Eu prefiro com cheirinho de coco Tá bom? Ficou extremamente macio E aí, lavei com o shampoo É, passei o condicionador E depois eu finalizei normal O dia seguinte, eu lavei de novo com o shampoo É, de novo Tirei o creme de cabelo E aí, vim com esse creme aqui, ó Da Haskell Creme de mandioca Máscara de tratamento Crescimento e hidratação Cabelos fracos e opacos Sem parabéns, sem corantes O produto vegano Ele é da Haskell Não tô ganhando nada Pra poder compartilhar esse produto Só pra falar pras minhas amigas Que ele é muito bom, tá? O cheiro é gostoso Hum, eu gosto, tá? Eu, tá? Ó É um creme Bem, bem consistente Ele é muito bom Tem que ter paciência, tá? Mexinha por mexinha Depois eu enrolei e coloquei A minha sacolinha Qual sacolinha? A que você quiser Tá? Do mercado, da feira Da feira menos Com cheiro de peixe Né, gente? É, a não ser que você queira Com cheirinho de peixe Qualquer sacola, gente Pra finalizar Eu usei esse Da Ervas Naturais Que ele é super nutre Reconstrução Porque eu só tinha esse E era só um restinho Já até acabou Mas eu indico esse aqui Esse creme não tá caro Ele é Natural Cachos Creme de pentear especial Ele dura bastante O meu já acabou Não tem Não tinha no momento Eu fui e usei esse Não, usei esse Ele é um pouco caro, tá? Então Pra quem quer Uma opção Mais em conta Esse aqui Tá bom? É muito bom E aí, gente O que eu quero falar pra você É, depois Quando secou Eu passo o reparador Mas o que eu vim Falar aqui mesmo Hoje Sobre esse produto aqui Vocês conhecem? Fala pra mim Toque mágico Se você tá com seus cabelos Assim, branco Como eu Aí, tipo Você já tem que pintar De 15 em 15 dias Se você quiser Dar o aspecto De caprichosa, né? Porque são daquele aspecto De relaxada Eu ia pro aniversário ontem Eu precisava pintar O meu cabelo E aí, a menina Que cuida do meu cabelo Que pinta o meu cabelo Que fez as luzes Ela me indicou Esse aqui Toque mágico Esse aqui é da L'Oreal É... Louro escuro 6.0 44 reais Jogado fora Não prestou pra nada Não cobri o meu cabelo Não sei se vocês estão vendo Aqui Não gostei Não indico, tá? Eu acho um dinheiro Jogado fora Talvez o meu Seria um outro tom Porque quando eu vou Pintar a raiz Não é só o 6.0 É o 6.0 Com alguma outra coisa Então isso aqui, ó Talvez ele é bom Pra outras pessoas Talvez a tonalidade Não foi a mesma Como eu falei Quando eu uso Quando eu pinto Eu pinto com o 6.0 Que é o louro escuro Aqui na raiz Só que a menina mistura É uma misturinha Talvez algum outro tom junto Eu não sei Segredos E aí fica a tonalidade Do marronzinho Que é a minha raiz Que ela é marronzinha É porque aqui Nessa luz Não dá pra vocês verem Mas no sol Vocês vão ver Que aqui é tudo marrom Marronzinho É Ah, mas ela indicou O 6.0 Que é esse sprayzinho aqui, ó Pra mim não funcionou, gente Ó Gente, não cobre o meu branco Agora que não vai cobrir mesmo Que agora tá com óleo Na reparador de pontas Mas tava limpinho Ontem Não funcionou Eu indico não, tá?